Para nós, enquanto patrocinadores, é sempre um prazer estar presentes, até porque, no fundo, acaba por ser uma forma de reunir aqui a distribuição e muitos dos nossos distribuidores que, felizmente, são dos maiores distribuidores em Portugal e muitos deles foram aqui premiados hoje. Portanto, para nós é sempre um orgulho estar junto deles e, na verdade, estar junto do mercado onde também é muito importante, além de premiar as empresas, os contatos que se estabelecem, do networking que se faz neste tipo de eventos. Foi um momento de convívio interessante, foi uma noite divertida também, com aqui um espetáculo um bocadinho diferente do ano passado em termos de stand-up, mas divertido também e, na verdade, correspondeu às expectativas e acho que toda a gente vai daqui com o sentimento de que passou aqui um bom bocado.